Você, porque você fez isso, você não podia ter feito isso, não, assim, não, hã, hã. E a maneira de rir também, né? E o jardim. É, eu também. Até hoje meu papagaio me imita. Eu chego em casa e ele tá, hã, 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 hã. Bom, o teatro, você sabe que a igreja saiu de lá, felizmente, só que em vez de me entregar, eu só soube por um vizinho, porque ela deixou um bilhete do lado de fora dizendo assim, estamos na avenida Nossa Senhora de Copacabana, número tal. Eu levei um susto, né? Porque o condomínio lá é 17 mil por mês. Porque o meu teatro é o maior teatro particular do Rio de Janeiro. 1.200 metros, é muito. Tem um pé direito que você pode fazer ópera. Olha, assim, tem 22 metros de altura, pode descer cenário, subir, entendeu? Tem Cuxia, a abertura do Teatro Municipal, 14 metros de abertura. Uma maravilha. Templo da Música Popular Brasileira. Os primeiros shows de grandes intérpretes foram lá e os últimos. Dalva de Oliveira fez o último show lá no meu teatro. E aquela crioula, aquela senhora, Clementina de Jesus, o Gonzagão, querido, aquele que tem história. Eu já tive, a Nórdica e vários outros já me pediram para escrever o histórico do Teatro Tereza Raquel, que merece. Eu, 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 eu preciso fazer isso. Por exemplo, a gota d'água, o primeiro espetáculo foi lá. O suco dos sentimentos, raiva, medo ou desamor.